Todas as turmas da unidade escolar Matias Olímpio têm um intérprete da língua brasileira de sinais. Dos 310 alunos, 54 são surdos ou deficientes auditivos. A escola estadual se tornou uma referência no ensino inclusivo. O resultado é que muitos alunos estão conseguindo aprovação no ensino superior. O último a conquistar uma vaga em universidade pública foi François Rodrigues. Durante a infância, ele frequentou a APAI e, a partir de 2009, passou a estudar com alunos surdos e ouvintes na unidade Matias Olímpio. A mudança influenciou a formação do jovem de 22 anos. Aqui tinha inclusão, as disciplinas diversas. Comecei a estudar várias disciplinas, fui aprendendo, fui desenvolvendo, com as intérpretes na escola, que melhorou bastante a comunicação. A maior dificuldade para as escolas que adotam o ensino inclusivo é encontrar professores habilitados na língua brasileira de sinais. E é justamente nesta área que o François pretende trabalhar, depois de se formar em Letras Libras pela Universidade Federal do Piauí. Ele ficou em primeiro lugar entre os concorrentes com deficiência e agora faz planos para o futuro. Eu quero ensinar a crianças Libras, para eles aprenderem a língua brasileira de sinais, para eles me copiarem, desenvolverem, fazer, ter uma escola bilíngua aqui na sociedade. Esta é a sala que François vai frequentar na UFIP. O curso é o único que não seleciona pela nota do Enem, e sim, através do vestibular tradicional, com a sinalização em Libras. Este também é o curso com maior percentual de cota para pessoas com deficiência, 30%. Para os alunos surdos, a Libras é o meio de acesso à comunicação, então por isso que a gente pensa em vestibular em Libras. Mas para os alunos ouvintes, mesmo aqueles que não saibam Libras, eles estão convidados a participar do curso e durante o percurso mesmo do nosso curso, eles vão adquirir a língua até pelo contato com os alunos surdos.